Música Algumas horas antes de os primeiros trios desfilarem nas ruas e avenidas de Salvador E de o prefeito João Henrique Carneiro entregar as chaves da cidade ao Rei Momo O carnaval tomou conta da capital baiana com a realização da sétima feijoada Alô Imprensa Evento patrocinado pela Fiat e organizado pela Autocomunicação Que reuniu cerca de mil pessoas e homenageou o ilustre grapiúna Jorge Amado Que neste ano completaria 100 anos de vida A sétima feijoada Alô Imprensa contou com o apoio da Coca-Cola, Heineken, da LM Transportes, da Ibaz Transporte e Turismo Da Desi Cabeleneiro, da Kicaldo, do site de compras Quero é Mais, da decoradora Sandra Rosa, do Mercadão Ribeiro, da Bel Camisetas e da Coletiva de Comunicação Música A festa foi realizada no Forte São Diogo, uma das mais belas vistas da Bahia de todos os centros Estava a todo tempo sob o comando atento de Paulo Brandão e Rosa Singer Apoiado pelos fiéis escudeiros, Elma Barros e Luiz Alberto, com o apoio de Alberto Barochel Essa feijoada Alô Imprensa, o sentido dela sempre foi único Reuni os jornalistas que não são convidados para nada, só para trabalhar Então os jornalistas têm a oportunidade de ir no carnaval se divertirem É uma festa para nós jornalistas Mas tem muitos outros convidados que não são jornalistas Mas são grandes amigos nossos, da imprensa A festa foi temperada por muitos artistas, empresários VIPs, atores, músicos e formatores de opinião E entre as centenas de convidados, lá estavam Marco Antônio Laje, diretor de comunicação da Fiat para América Latina Roberto Beraldi, coordenador de comunicação da Fiat César Mafra, gerente regional norte e nordeste da Fiat Elisa Sarte, gerente de imprensa da Fiat Arthur Mendes e Rubio Alvarenga, ele gerente de eventos da Fiat Também vieram de outros estados os jornalistas Antônio Fraga, do programa Esporte Motor, da EPTV Campinas E o gerente de imprensa da Mercedes-Benz no Brasil, Marcel Della Barba Olha, eu acho que essa feijoada que o Paulo Pibrandão organiza há tantos anos Já tradicional aqui, que reúne toda a imprensa e amigos aqui de Salvador e de fora também Que vem para o carnaval da Bahia Ela representa, ela é uma essência, ela resume um pouco o que é a Bahia O que é essa cultura da música, do carnaval, da diversidade Da cultura brasileira, baiana e brasileira E a Fiat procura sempre se aproximar dessas iniciativas Porque é em função da proximidade que a empresa quer ter com o brasileiro e com o país, com o Brasil Como sempre, Paulinha está de parabéns Um evento maravilhoso, cheio de gente bonita Parabéns, chegar lindo, muito bom É um momento de festa, tanto para os baianos como para a Fiat A Loa Imprensa é, na verdade, uma homenagem que a Fiat faz Para todos os jornalistas baianos e para o público também O povo que também participa dessa feijoada tão alto astral Para a Fiat é uma oportunidade única de encontrar um público Que ela não consegue encontrar numa situação dessa E sempre ela associa no dia a dia com notícia, com matéria, com informação Então isso aqui simboliza a abertura do carnaval na Bahia A primeira cidade é um show Eu venho para cá cada vez com mais vontade de mudar de cidade E essa é inacreditável Eu nunca imaginei que pudesse chegar aqui e ter tanta gente num lugar só numa quinta-feira Eu estou delirando isso, fantástico Presença marcante em todas as feijoadas Lá estavam também Paula Ribeiro, Roberto Nunes e os incansáveis Ivanildo Fontes e Rubinho dos Carnavais Além de mais de 500 jornalistas baianos Imperdível, para começar É o ponto de encontro dos jornalistas da Bahia Então a gente começou o carnaval Sem a feijoada Loa Imprensa, não é carnaval na Bahia Aqui é encontro marcado e não tem outra conversa Tem que ser aqui, Alô Imprensa, para depois começar o carnaval Sem isso aqui, nada funciona É só sorte A melhor festa que existe do carnaval é a festa, a única festa que a gente se diverte mesmo Porque nós jornalistas estamos sempre trabalhando Então eu mesmo daqui vou correndo para o trabalho Porque eu tenho transmissão do carnaval para fazer É a única festa que eu posso ir É a única que eu espero o ano inteiro E é a única que eu vou Maravilhosa Vem todo ano, muito boa É uma reunião de amigos, né? Acho que aqui é um pouco de você encontrar as pessoas que vão trabalhar durante o carnaval Isso é a feijoada do Paulo Brandão Chique, fina, sofisticada, gente bonita Comida boa, bebida da melhor qualidade Eu acho que é um evento excelente Reúne boa parte da Imprensa Baiana Acho uma ótima iniciativa, muito bom Porque reúne todos os amigos, né? A gente pode colocar o papo em dia É a abertura do carnaval Tudo de bom Entre os artistas convidados Naí Carvalho, o diretor do balé folclórico da Bahia Vavá Botelho, Aldo Mendonça e muitos outros Quem participou da feijoada acompanhou grandes apresentações musicais A primeira banda a se apresentar foi o Samba de Santo Amaro Um grupo que tocou o samba e tem como influência a música popular brasileira Esse grupo de samba foi idealizado pelo músico e compositor Nem Cardoso Autor de alguns sucessos gravados pela banda Timbalada A apresentação do Samba de Santo Amaro foi pulsante E não teve quem ficasse parado A segunda atração foi a banda Perigolino Babilaque Que fez tanto sucesso na sua estreia na quinta feijoada à Lua Imprensa Que se tornou ponto obrigatório para a sexta e agora sétima feijoada à Lua Imprensa A musicalidade e jovialidade do grupo levaram os convidados à loucura A ponto de que ninguém queria deixar que a banda parasse de tocar Sob a liderança do cantor Pietro Leal, voz e violão Guto Miranda, guitarra Davi Brandão, guitarra Gugu Pinto, percussão Tiago Gomes, bateria E Vinícius Nunes, baixo A terceira atração que encerrou a festa foi o mais famoso DJ da Bahia Nenga Ele é um solteiro politano que tem uma trajetória marcante na noite baiana E como dizia Carlinhos Moriçoca Boa de boa tem, teve ou terá Nenga como DJ Nenga encerrou a festa às 20 horas Deixando todo mundo com gosto de quero mais A sétima feijoada à Lua Imprensa provou Que é a abertura oficial do Carnaval de Salvador Vem cá, pode chegar, deixa de vencer Sou do cacete do cacete Vem cá, pode chegar, deixa de vencer